Agora vou falar com o repórter Suellen Rodrigues, que ela traz informações sobre um helicóptero da Marinha que caiu na base aérea naval em São Pedro da Aldeia. Suellen. Quatro pessoas que estavam no helicóptero ficaram feridas e receberam atendimento médico. Segundo uma nota oficial enviada pela Marinha do Brasil, a aeronave que caiu pertence ao primeiro esquadrão de helicópteros de emprego geral. Os quatro tripulantes foram atendidos na Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia e em seguida transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Ainda segundo a Marinha, todos os feridos apresentam um quadro de saúde estável e continuam sendo examinados. As investigações sobre as causas do acidente ficarão a cargo do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha, um órgão subordinado à Diretoria de Aeronáutica da Marinha do Brasil. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.